Bom, independente da situação democrática em que vive o país, nós ainda vivemos num país democrático. A minha opinião é, a gente gosta de dinheiro. Quem não gosta, que a gente goste de dinheiro, são os comunistas socialistas. E para mim, na minha opinião, esqueça as filosofias baratas de Mário Sérgio Cortella e os outros dois intelectuais. Desliga sua televisão e também no YouTube, filtre os canais que você quer assistir. E se inscreva nos canais mais importantes. Não faça inscrição em canal inútil. Eu abro, às vezes, o canal YouTube sem login e, nossa, os vídeos são terrivelmente ruins, sem conteúdo, sem noção, sem norte, sem orientação, sem o intuito de te passar informação. Eu sou autor de dois livros e estou publicando o terceiro. Eu vejo a dificuldade que é a venda dos livros, devido ao fato de que os brasileiros não gostam de ler. Apesar de que os meus livros podem ser feitos a compra deles em mais de dez vezes, em vários sites que estão disponíveis. Entretanto, o brasileiro realmente não gosta de ler. E eu também ganho um real por venda no livro, então o interesse econômico por trás ali é... não há, não há interesse econômico. Antes que eu esqueça, o nome do meu livro se chama Privilegium, o título, né? E os subtítulos dos dois que eu fiz é Privilegium, a história de uma civilização, e o outro é o livro de Ocasios. E agora eu conclui o livro de Ocasios 2, que irei publicar até outubro de 2017. Entretanto, a exploração realmente, por parte das editoras e tudo mais, é natural do Brasil a gente pagar muito caro pra ter o seu produto à venda. Então por que os brasileiros não gostam de ler? Porque simples, simples. Os livros de colégio, eles são metodológicos, eles são metódicos, eles são chatos de ler. São recheados de ideologias partidárias e deixam você realmente com uma ausência de vontade de ler. E quando você vai ler algum livro de algum autor famoso do país, algum autor de renome, você vê que a leitura do livro é chata, é extremamente chata. Por que que é chata? Porque é proposital ela ser chata. Você começa a ler as páginas e você não sente emoção na leitura. Por que? Vou te dizer o segredo. Os autores de grande renome no país, que são, que eles estão encostados na máquina pública e ganham dinheiro da máquina pública para publicar os seus livros ideológicos, eles fazem livros de autor para autor e não de autor para leitor. Porque eles não querem você inteligente. Isso é uma coisa tão absurda quando você descobre isso. Você vê por que a maioria das pessoas não gosta de ler. E ainda, porventura, os brasileiros idolatram autores estrangeiros, obviamente, como no caso Tolkien, do Senhor dos Anéis, que fez uma obra fantástica, em meu ver, de alta fantasia, que é um livro extremamente fantástico. Isso que eu li ele em PDF, eu não li ele fisicamente. Eu li ele esses dias para ver se batia realmente com o que dizia o filme. E o livro realmente é muito mais, é muito mais amplo, muito mais completo. Nós vemos, eu fico muito triste quando eu vejo que às vezes a mentira, ela monta sobre a hipocresia. Ela se torna uma arma tão violenta, sórdida e maquiavélica, que pode provocar medidas subvertivas excessivamente destrutivas a quem quer que ela alcance. Quando é descoberta, todavia, você, com obviedade, deve eliminar quem utilizou desses covardes artifícios e nunca mais lembrar de que um dia foi seu aliado. E, ultimamente, a gente vê que os humanos estão cada vez mais individualistas, mais prepotentes, sem humildade. Isso vem derivado da forma com que eles estão fazendo a lavagem cerebral nas pessoas com métodos repetitivos. Eu estava analisando, estudando, e certamente eu tenho muito mais conteúdo do que um estudante dessa área que eu vou citar, pois eu me aprofundo, eu leio livros de pessoas que eu não gosto, mas leio para estudá-los, para ver o quanto de bobagem é falado nos livros desses intelectuais. Eu estou falando de psicologia, onde eu comecei a analisar que a base central do raciocínio da psicologia humanista está concentrada em dar poderes absolutos ao ser humano. Faz ele ignorar que ele existe por algo divino não provável, mas que é possível, dentro de fatos lógicos da criação, que são históricos e científicos. Tem vários vídeos no meu canal onde eu falo sobre a criação, sobre os fatos históricos e científicos que comprovam as evidências históricas, os indícios e os vestígios que comprovam a criação. E a psicologia humanista, como eu disse, nega o criador, nega o criador pai. Uma vez eu fui assistir um TCC de uma aluna de psicologia, e ela foi bem no trabalho, entretanto ela citou Deus, o criador, e os psicólogos riram da cara dela e quase que reprovaram, quase que reprovaram, ignorando todos os itens anteriores científicos que ela catalogou no trabalho. Essa psicologia humanista acredita em um alto poder intrínseco natural de todo o ser humano, independente da sua moralidade ou crença no ser supremo da criação. Um conceito extremamente ateísta. Por isso mesmo que Karl Marx, o pai do comunismo, e Freud, pai da psicologia, tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum. No meu vídeo eu falo muito sobre essas coincidências, sobre essas conexões que eles fizeram. Por isso que eu reforço que todos os cursos superiores de ciências sociais são voltados ao estudo e aplicação involutiva da reengenharia social. Por isso que o homem moderno tem sua atenção menor que a de um peixe dourado, segundo o estudo realizado pela Microsoft em 2015 no Canadá. Já as ideologias subvertivas e destrutivas, mais uma vez a psicologia tem o seu papel chave como condutora maquiavélica e diabólica da dissolução cerebral, uma parte da psicologia. É o método Skinner, o método de repetição, que é intensamente utilizado e repetido, sejam nas escolas, universidades, igrejas, mídias, mídias alternativas, etc. O objetivo é tornar o que não era natural se tornar algo comum. Como também, por exemplo, fazer crianças do primário acreditarem que o gelo na verdade é verde, e não branco, como também fazer com que elas acreditem que elas podem ser tanto homens como meninas, meninos ou meninas, mesmo ele tendo o sexo definido, ignorando o fator biológico. O problema neste país e no mundo que sofremos vários colapsos econômicos é derivado do problema de ordem moral e não econômica. As pessoas que vêm falar de economia e não entendem nada de moralidade, pra mim não valem nada, não valem nada. Eu cresci na periferia de uma cidade, óbvio, estudei em colégio público, não tive um ensino de qualidade, aprendi muita coisa por fora, estudar língua portuguesa, história, física. Física eu tive um professor excelente, mas que tem alguns ideais vinculados a alguns cientistas dos quais eu não admiro. Então, desde a minha infância, da quarta série em diante, por exemplo, das escolas públicas, ao menos da que eu participei, eu aprendi apenas que nós fomos um acidente químico, que nosso DNA é infinito, ignorando o fato de que ele é, segundo dados científicos, finito e assinado. Consequentemente, derruba ateus e darwinianos, que nossos antepassados foram primatas e ilustrados nos volumosos livros de história, ciência, etc. Dados vindos de observação ilusórias, impalpáveis e convestíveis os incompletos, insatisfatórios e, inclusive, fraudulentos. Como é o caso do Nerdental? O Nerdental. Não sei se vocês conhecem o Nerdental. Ele é um estudo fraudulento, onde eles falavam que ele existia há cerca de milhares de anos e foi descoberto que foi de um cadáver do século XVIII, XVII, não me recordo muito bem. Mesmo assim, ele continua ainda estampado nos livros de biologia, que um dia viemos da água, segundo o evolucionismo do DNA infinito, que a Terra tem 4.6 bilhões de anos. 4.6 bilhões de anos. Numa breve analogia, apenas ligaram o motor do carro, andaram com ele por cerca de 100 metros para um percurso de mil quilômetros e estipularam os dados. Teoria furada que jamais sairá do papel. E ora, também, segundo a verdadeira ciência, não a dogmática e não a doutrinária, ela, a Terra, não passa de uma jovem moça de 6 mil anos. Revista Science, artigo do Dr. Robert Gentry, físico-nuclear. E que ela, a Terra, volta e meia, está mudando de forma conforme as fotos da NASA, que o manto terrestre é ilustrado na cor vermelha, sendo que grande parte do material que a compõe é de cor verde, que há 65 milhões de anos os dinossauros habitaram esse planeta, ignorando o fato de que o resultado com potássio, carbono ou urânio-238 não passam de resultados teóricos calculados por sobre outros mais teóricos ainda, que o universo tem cerca de 13.3 bilhões de anos, sendo que antes do Big Bang, início, afirmam os cientistas que existe uma singularidade gravitacional, que existem cerca de 200 milhões de galáxias também, que abrigam inúmeros sistemas estelares, e consequentemente uma praticamente infinita quantia de planetas, entre outros aços celestes, existem. Que possivelmente há vida inteligente, fora nós, fora da porção de terras e águas em que vivemos, mesmo que este fato não passe a cada dia que passa, de realidades mais improváveis, e eles sabem disso, que leva-se milhares de anos para se fazer carvão, ignorando o fato que se pode ser obtido esse resultado em oito meses, que existe a teoria da relatividade para explicar eventos que fogem da física tradicional, teoria a qual é responsável pelo atraso da humanidade em 100 anos, 100 anos, 100 anos da humanidade, isso dito pelo físico Cesar Lattes, brasileiro, em uma entrevista na Física Netterra, ignorando também a verdadeira e mais prática teoria do efeito ilha gravitacional de Lessag, que explica vários e vários fenômenos ligados à gravidade, são estudos mais empíricos que podem ser repetidos, que os fatos históricos da humanidade estão ligados aos partidos e não à política da civilização, E finalmente, agora tu descobres que ao desperdiçar seu prodigal precioso e exclusivo tempo em estudos, que jamais utilizará, eu disse jamais utilizará, tocará ou aplicará, tu tens a certeza de que fostes enganado. Já na parte do todo, nas faculdades e universidades que existem na plenitude do planeta redondo, ou void, formato de pera, ou seja, qual for o formato que afirmam ter, atualmente, aplicam a doutrinação de matérias seletivas que são mais religiosas do que científicas, que vão de encontro à positividade aos interesses globalistas a fim de robotizar, controlar, manipular, distorcer os seres humanos, que estão fracos, vulneráveis, vulneráveis é a palavra correta, espiritualmente destruídos, aprender engenharia, estudar, ou ao menos conseguir encontrar as verdadeiras raízes, designos, fundamentações, cheias sejam quais os cursos, forem medicina, publicidade, direito, história, esses conteúdos são difíceis de serem encontrados à raiz desses assuntos, você sempre encontra dados, informações distorcidas, ideologicamente partidárias, conteúdos que são mentirosos, com lapsos temporais, com um fim propósito político, econômico e social para destruição da espécie humana, complementando, entretanto, todavia, desculpa a quantia de advérbios, mas o mecanismo, a raiz do aprendizado, estão contaminados, envolvidos e entrelaçados ao mar, a regada árvore de frutos podres, dizer que a década que passamos, foi repleta e inquestionavelmente forrada de facilidades para o acesso às universidades, e aos grandes centros de ensino é verdade, mas dizer que foi obtido o objetivo verdadeiro de transpassar um intrínseco e poderoso, poderoso conhecimento com o real propósito, perceba nessa frase, admitir que essa década que passamos foi repleta e inquestionavelmente forrada de facilidades para o acesso às universidades, é verdade, em contrapartida, realmente foi obtido o objetivo verdadeiro de transpassar um intrínseco e poderoso conhecimento com o real propósito de alfabetizar o povo incapacitado profissionalmente? Seria uma grande mentira afirmar que isso é real. Aí está mais um pouco de informação do que eu sei e estou passando para vocês.